Olá! Olá, turminha! Tudo bem, primeiro ano? Que saudade de vocês! Vamos lá! O que nós vamos fazer hoje, primeiro ano? Nós vamos trabalhar algumas palavrinhas relacionadas à família, tudo bem? Vamos lá comigo, prestem atenção e vão repetindo aí comigo em casa, tudo bem? Vamos lá! My family, minha família, tá bom? Vamos lá! Nós temos aqui na janela, na janela quem? A mother, mother, repitam comigo, mother, ou então, ma, tá ok? Nós temos aqui quem? Father, repetindo comigo, father, ou então, o dad, tá ok? E aqui, turminha, do lado da janela, nós temos a sister, repitam comigo, sister, tá ok? E nós temos o irmãozinho, que é o brother, brother, tá ok? Se vocês estiverem com o livro aí, tá ok? Se vocês estiverem com o livro, no cantinho aí, no cantinho do livro, eu quero que vocês escrevam pra mim, é, mother, tá ok? E se vocês estiverem com o livro, escrevam no caderninho de inglês, tá ok? Vamos lá! Father, tá ok? E depois, aqui no cantinho, vamos escrever irmãzinha, sister. E depois, aqui, nós vamos escrever o que? Brother. Lembrando que a mamãe, eu também posso escrever mom, tá bom? E o papai, eu também posso dizer dad, tá ok? Vamos repetir com o teacher? Vamos lá! Sister, brother, mother, father, ou mom, dad. Muito fácil, hein, primeiro ano! Quero todo mundo aí, craque, hein? Ok? Vamos lá comigo. O que nós temos aqui, ó? Na próxima, na próxima, nós vamos ouvir o áudio que o menininho está na cozinha com a família. Vamos lá! Lembrando, turma, lembrando, turma, que vocês farão da seguinte forma. Vocês irão colocar os números aqui pra mim, de acordo com a sequência que ele disser. Tudo bem? Vamos supor que ele vai falar assim, ó, brother. Você vai colocar o número 1 em cima do brother. Vamos supor, né? Se ele falar assim, ó, brother, você vai colocar o número 1. E se ele falar assim, ó, mother, ou mom, você vai colocar number 2, número 2. Tudo bem? Entenderam o que é pra fazer, né? Vamos lá! Vamos ouvir o áudio, turminha! My family. Listen and point. Hello! I'm Pedro. And this is my family. This is my family. Toda a família do Pedro, turma. This is my dad, Marcelo. This is my mom, Ana. This is my sister, Clara. And this is my brother, João. Okay, turminha! Então, vocês ouviram aí que o nosso personagem principal, ele apresentou toda a família dele, tá bom? O nosso boy. O boy apresentou toda a família dele, turminha. Tá bom? Quem tiver com dúvida, volte aí o vídeo pra fazer esse exercício, ok? Vamos lá, então? Vamos ver o que nós temos aí de exercícios, ó. Look and color. Vocês vão observar e pintar. Vão pintar a Emma, que é a nossa girl. Vamos pintar a sister. E vamos pintar o dad. Colorindo bem bonito, tudo bem? Depois, nós vamos fazer um crossword, tá ok? Com a família do Ioto, turma. Então, nós vamos escrever aqui. Vamos lá. Complete as cruzadinhas para conhecer toda a família do Ioto, tá bom? Então, vocês vão observar aí, né? Nas páginas que eu acabei de mostrar lá atrás e vão preencher essa cruzadinha aqui, turma. Se você tem um livro, pode fazer um livro. Se você não tem um livro, copie essas atividades no caderninho de inglês, tudo bem? Tá muito fácil, hein, primeiro ano? Vamos ver aqui se nós temos mais alguma coisa. Vamos lá. Draw your family. Turninha do primeiro ano. Vocês vão desenhar aqui a família de vocês, tá ok? E aqui embaixo, vocês vão pintar as palavras identificadas aí com os membros da família, tá bom? Color the family word. Word. Então, vamos assim. Se você desenhar aí o papai, você vai pintar aqui dad. Se você desenhar a mamãe, você vai pintar aqui a palavrinha amor, desenhando a sister e desenhando o brother. Tudo aqui nesse quadrado, primeiro ano, tá bom? Muito fácil, hein? Então, é isso aí, turma. Na outra semana, o teacher passa outras atividades para nós, tudo bem? Então, é isso aí. Bye, bye, turma!